Música Hello Youtube Boa história aqui de Falsir e Pekka Hoje estamos aqui para mais vídeos no canal E parece que pronto já vou tomar o seu ramoço Sou 8 e 17 e tenho que ir para a escola que é bocado Ontem foi o meu primeiro dia do ginásio E eu vou outra vez e se calhar vou gravar para vocês Por isso vai ser um DW Muito algum Ainda dizem que não se dá bem muito leite Muito bom a ler E é seriário No melhor Não sei se posso continuar a comer isso Para ganhar massa muscular Música 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 Alentando? 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 Pessoal, não consegui fazer a tralagem mas não faz mal daí, vou ficar por aqui. Espero que tenha gostado. Deixem o like, se inscrevam e foi!